Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensina-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Ensina-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Ensina-me os vossos caminhos Olha, o evangelho de hoje nos traz um desafio Fala hoje do chamado de Levi Jesus viu Levi E o chamou E ele o seguiu Talvez é interessante pensarmos A prontidão de Levi Que estava lá no seu trabalho, na sua função E de repente houve uma voz Que o chama E ele então segue Que prontidão Você já pensou Quantas vezes Deus te chama? Quantas vezes O Senhor Dirige para você a sua palavra? O que faz Que este homem Tenha esta prontidão Em responder ao Senhor? É bonito pensarmos Que nós Somos palavra de Deus Deus fez todas as coisas E para fazer ele disse Faça-se a luz E a luz Ele olhou também Para todas as coisas E essa palavra Que Deus proclama Ela se realiza O homem e a mulher Então são palavras Do próprio Deus Nós carregamos Dentro de nós Esta palavra Só que tem algo interessante Nós fomos convidados Chamados Para um encontro O encontro Entre palavras Entre a palavra Que ouvimos E a palavra Que está dentro De nós Olha essa pessoa Que está do seu lado Diz para ela Você é palavra Viva de Deus Saiba Fala com ela Que Deus Proclama Uma palavra Para a sua vida Sobre a sua vida E há então Um encontro Entre a palavra Que é proclamada Por Deus E que está Dentro do teu coração E aí Quando elas Se encontram Há Uma Prontidão Só que Precisamos Então Começar A ouvir Essa palavra Queria pedir Aos irmãos Que pudessem Me ajudar Com a música Eu queria Que vocês Também pudessem Ouvindo também Essa música Pudessem Fazer um pouco Um encontro Faça desta música Também Um encontro Para você Por isso Eu te convido Feche os teus olhos Para que esta palavra Que há dentro de você Esta força Que há dentro de você Do próprio Deus Possa também Se encontrar Com a palavra Que Deus nos faz Ouvir Nesta tarde Ouça Me perdi Me iludi Me distraí Para longe Do teu amor Quanto a ti Mais uma vez Veio até mim E me conquistou Me perdi Me iludi Me distraí Para longe Do teu amor Quanto a ti Mais uma vez Veio até mim E me conquistou Tarde te encontrei Tarde te amei Mas te encontrei Tarde te encontrei Tarde te amei Mas te encontrei A essência que faltava em mim Encontrei A peça que faltava em mim É você A essência que faltava em mim Encontrei A peça que faltava em mim É você Imagine Levi Quanto tempo este homem esperava Esta voz que tocou o coração dele Quantas vezes nós também Ficamos esperando Para que nós possamos encontrar Esta essência que está dentro de nós Muitos de vocês Escutaram durante o dia A palavra de Deus Deus chamou A vários de vocês A um passo novo A uma experiência nova Deus colocou dentro do coração de vocês Algo que ardia Deus colocou dentro de vocês Uma experiência de encontro Essa mesma experiência Faz nós percebermos Este Deus Maravilhoso E quando As coisas não provém de Deus Logo você percebe Porque parece que elas não podem Penetrar o profundo do coração Mas quando você volta A essência Ela penetra Ao coração Ela te faz novo Uma nova criatura Como foi dito hoje Lembro De um testemunho De uma mulher Que estava Num evento Para psicólogos De psicólogo Era um evento grande Como aqui Tinha por volta De umas duas mil pessoas E esse Essa pessoa Que conduziu o evento Perguntou Tem alguém aqui Que pensa em se suicidar Ou que nos últimos tempos Tem pensado em se suicidar E várias pessoas Começaram a levantar as mãos E aí Olhando para aquela multidão Como aqui Pegou uma pessoa Que estava no meio Trouxe uma jovem Muito bonita Veio à frente E ele perguntou Mas você Sorrido Dente Na minha frente Uma jovem Nunca poderia imaginar Olhando você Que você tivesse A tendência a suicidar Ou pensasse nisso E ela Falava que Na vida dela Ela passou por muitas dificuldades E ele começou a dizer para ela Olha Todos nós passamos por dificuldades Todos nós Passamos por momentos difíceis Eu também passei Disse ele Mas eu quero ouvir a tua história Era um evento nos Estados Unidos E por coincidência Era uma jovem do Brasil E ela falou Olha Na minha Quando eu era adolescente Meus pais entraram numa seita E essa seita acreditava Que se podia encontrar Deus Através da relação sexual Então Os membros da igreja Tinham então Relação entre si E aquilo ia me machucando E aquilo ia me corroendo E eu Voltava Voltava No meu quarto E pensava Deus não é assim Deus não faz isso E eu tomei a decisão De um dia Procurar os meus pais E falar para eles Que Deus não era daquele jeito E meus pais então Resolveram Deixar aquela seita Só que quando eles saíram Eles entraram Ficaram em depressão Minha irmã Teve problema Psiquiátrico E embora Embora todos os dias Eu quisesse tirar A minha vida Eu olhava para eles E sabia que se eu fizesse isso Não havia quem cuidasse deles Então todos os dias Eu levantava Comecei a trabalhar Comecei a levar eles No médico Comecei a retomar A vida E dar também Tudo aquilo que eu podia A minha irmã E por anos Eu fui fazendo isso Embora quisesse tirar A minha vida Eu não podia parar Porque eles precisavam De mim E aí ele disse assim Compreende Que tudo isso Que aconteceu Com você Fizeram que você Começasse a amar Que você não olhasse Para si mesmo Que você começasse Então A procurar os meios Para amar os teus pais E por causa deste amor Você nunca parou em você Por causa deste amor Você superou Todas as suas lutas interiores E por causa deste amor Você enfrentou Essas batalhas E hoje Você é essa pessoa Extraordinária Que está diante de mim Com uma capacidade Imensa de amar Houve um momento Em que a palavra De Deus Entrou E ela percebia Que Deus Então não era aquilo E Deus Então Diante daquele sofrimento Ensinou ela A amar Por isso eu te digo Podem ser difíceis Os seus sofrimentos Pode ser que hoje mesmo Você tenha pensado Em tirar a sua vida Você que está em casa Pode ser que você tenha passado Por muitos momentos Mas Você tem encontrado Muitas vezes Dentro de você Uma essência Como essa música Eu quero dizer Que nós Podemos aproveitar Todas as oportunidades Para amar a Deus Nunca será tarde Como Santo Agostinho Santo Agostinho Tarde te amei Mas Se essa palavra Por mais tardar Que ela chegue Ela entre Ela provoca em você Uma pessoa Ainda mais Capaz De amar Fala para essa pessoa Do seu lado Deus está te chamando A amar Deus está te chamando A ir mais profundo Só que tem uma coisa Que muitas vezes Nós somos grandes demais Muitas vezes A palavra vem Os convites Chegam E nós começamos A colocar as dificuldades Os limites Nós começamos A colocar os empecilhos Porque nós Somos muitas vezes Grandes demais Sabemos muito E aí existe um caminho Que é o caminho Da pequenez Deus nos chama A descer Porque quando nós Nos tornamos pequenos Deus pode nos carregar Quando somos grandes demais Como diz Santa Teresinha Deus não pode nos carregar Por isso Santa Teresinha Dizia Eu quero ser pequenina Sempre Uma Psicóloga Dos médicos Sem fronteiras Ela relatava A sua infância Diz ela que ela era Pequenina Bateu alguém Na porta De casa E ela foi atender Antes da mãe Abriu a porta E ela se assustou Tinha um cara Feio Assim Mal vestido Diante dela Maltrapilho Todo sujo E ela perguntou Para ele Quem você é? E ele respondeu Eu sou um pobre E ela respondeu Para ele assim Meio O que é um pobre? E ele disse Eu não tenho nada Nada? Você não tem nada? Você não tem mãe? Você não tem pai? E ele falou Não Eu não tenho mãe Também não tenho pai E ela respondeu assim Nem dindinha Que é madrinha, né? Nem dindinha você tem? Ele falou assim Não Eu não tenho dindinha E ela falava assim Foi ali que eu comecei A compreender Que pobre É aquele que não tem ninguém Quando nós somos adultos Nós pensamos Que pobre É aquele que não tem dinheiro Mas quando nós somos pequenos Talvez Possamos entender Que pobre É aquele que não tem ninguém Por isso Quando diz Madre Teresa De Calcutá A maior pobreza É a falta de amor E aí O que ela fez Na vida dela Ela sentiu Que isso era um chamado E começou Então mais tarde A ir nos lugares Onde ninguém queria ir Como nós Como comunidade Temos esta graça E ela percebia Que deveria somente Fazer uma coisa Que ninguém pudesse Se sentir só Foi assim Que na epidemia Que aconteceu Na África De ebola E as pessoas Morriam Atrás Uma atrás Da outra Ela falava Que a agenda dela Era preenchida Somente de velório Ela que Tinha que usar Muitas vezes Uma roupa Para o vírus Não entrar Ela somente Permanecia De mãos dadas Com as pessoas E passava o velório Diz ela Que foram Trinta dias De um velório Atrás do outro Aonde a vida Foi preenchida Por uma presença E aí Quando nós Pequeninos Descobrimos Esta beleza De somente Buscar O amor Começa então O coração Ganhar Novo ritmo Nova intensidade Porque você Acaba de encontrar A essência Que está Dentro de você O maior milagre Que pode acontecer Porque este milagre É capaz De mudar vidas Vocês São tocados Por essa essência Estava vindo para cá E uma família Nos acolheu Acolheu Uma das nossas Fraternidades Que é as adoradoras E esta Mulher Falou assim Comigo Eu estava preparando O bolo Só que alguma coisa Me veio E eu senti Que eu não deveria Colocar o leite No bolo Que eu deveria Colocar somente A água E eu fiz este bolo Somente com água Porque alguma coisa Me dizia isso E aí foi muito interessante Porque Eu não posso Tomar Não posso Tomar E nem comer Nada com leite E ela não sabia Quando eu cheguei Na casa dela Ela percebeu Que Deus havia Tocado o coração Dela Com aquele sentimento Com aquela voz Que então Levava ela A amar Daquele jeito Pensa Quantas vezes Deus já Tocou a tua vida Quantas vezes Ainda hoje Deus soprou A sua palavra Sobre você Quantas vezes Você podia ter Se sido simples Como criança Se jogar Nos braços De Deus Fazer aquela experiência Com aquela pessoa Mas de repente O que ele vai achar O que ele vai pensar E aí Simplesmente Aquela Intuição Aquela palavra Aquele gesto De amor Ficou para depois Mas hoje Deus está Nos convidando A voltar Também A essência Fala para a pessoa Que está do seu lado Diz para ela Você Essência de Deus Deus quer Que este rosto Maravilhoso Este sorriso Este olhar Estes braços Possam tocar Possam tocar O verbo da vida O verdadeiro sentido Das coisas Tocar o amor Presente em cada pessoa Já imaginou Se nós Pudéssemos descobrir A cada dia Este toque Sempre me lembro De um gesto Simples De um grande Psicólogo Também Ele falou Que pregava Muitas vezes Chegava em casa Tarde Cansado Exausto Provavelmente Vários de vocês Chegam em casa Cansado Exausto Chega em casa Então Está lá a família Filho Filha E aí Ele narra Esse encontro Ele diz Cheguei em casa Cansado Minha filha Caçula Veio na minha direção E eu comecei Então a cantar Parabéns Para você E minha filha Caçula Olhou para mim E disse Papai Não é o meu aniversário O senhor Esqueceu E ele continuou Parabéns Para você Mas papai Não é o meu aniversário E aí ele faz Um gesto bonito Pega ela no colo E diz Para a filha dele Filha Todos os dias Ao seu lado É para se comemorar Todos os dias Ao teu lado É para a minha alegria As coisas São Muito simples E de repente Quando essa essência volta Sabe o que acontece? Todas as coisas As mentiras As coisas fúteis Aquilo que é falso Tudo aquilo Vai embora Alguns de vocês Serão convidados A ir Longe Serão convidados A evangelizar Outros lugares Outros países Vocês serão convidados A amar Sem limites Mas tudo começa Com uma voz Uma simples voz Que está Ecoando no meio de nós Ecoando nesses dias De forma especial No dia de hoje Na tua vida Deixe Que esta voz Encontre Dentro de você Esta força De Deus E eu quero te convidar Agora Nesses minutos finais Feche os teus olhos Nós vamos cantar Esta Canção novamente Maravilhosa Lembre-se Deixe-se Deus Nos quer Essenciais Pequenos E eu quero que você Possa Se imaginar Pequeno E muitos de vocês Passaram por sofrimentos Justamente na infância O mal sabe Aonde trabalha Por isso ele tira De vocês Logo na infância Aquela ingenuidade Aquela confiança Mas hoje Deus quer restaurar Por isso eu te convido Feche os teus olhos Se imagina pequeno E eu quero te pedir Agora Que deixe agora Jesus Como fez com Levi Olhar nos teus olhos Passar adiante de você E ele te chamar E eu te digo Não tenhas medo Porque não há nada mais gostoso Mais belo Do que se encontrar com amor Embora ele nos peça sacrifício Nos tire muitas vezes De nós mesmos Este olhar Não tem outra coisa A fazer Do que Mergulhar Por isso Tudo o que faltava Em nós Tudo aquilo Que nós temos buscado Nós encontramos Neste olhar E nunca Seja Tarde Para você Responder esta voz Me perdi Me iludi Me distraí Para longe Do teu amor Quanto a ti Mais uma vez Mais uma vez Estar por este olhar Tarde te encontrei Tarde te amei Mas te encontrei Tarde te encontrei Tarde te amei Mas te encontrei A essência que faltava em mim Fala isso para este Deus Fala para este amor Para que você Para que você encontrou Para que você encontre Para que você encontre Para que você encontre Tudo o que faltava Quantas lutas Quantas batalhas Quantos gestos Tudo que se encontra Em Senhor Nele Nesta presença Que faltava em mim Sim, ó Senhor Encontrei A peça que faltava em mim É você É você Isso Pega agora Nas mãos do Senhor Pega Mesmo nestas mãos Que te conduz Deixa ser criança Nas mãos de Deus Porque Ele fará Grandes coisas Só precisa Da tua pequenez Da tua simplicidade Deixa-se conduzir Deixa-se carregar Por este Deus Dá um abraço agora Nesse irmão E fala Tudo Todas as coisas Todo o amor Está contido aí Dentro de você Essa é a experiência Do amor Deixa frutificar Dentro de você Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tudo da Canção Nova